Música Bendito varã que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será como a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão a consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança Aleluias Queridos amados de Deus A paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Que o Senhor estenda a sua mão santa e poderosa Sobre o seu viver Que Deus lhe guarde A você e a sua casa De todo perigo, de toda maldade De toda enfermidade Bom dia A paz do Senhor Peço a você que se inscreva aqui no canal Peço a você que compartilhe esta oração Com pelo menos 10 pessoas Coloque nos seus grupos de WhatsApp Compartilhe nas suas redes sociais Ajude a obra de Deus a crescer E Deus te recompensará Também deixe nos comentários O seu pedido de oração O nome seu da sua família Para que nós possamos colocar nos cadernos Que vamos levar a Israel Nas três caravanas que temos para lá Somente este ano Eu e minha esposa A pastora Jossanete Vamos para Israel Com a permissão de Deus Em junho numa caravana E em novembro noutra Passando pelo Monte Sinai Onde Deus falou com Moisés Na sacerdente E vamos visitar os lugares Mais sagrados do mundo Onde Jesus operou Grandes milagres e maravilhas E lá será apresentado em oração Por toda a caravana O seu nome O nome da sua família Para ser abençoado E isso não vai lhe custar nada É só você escrever nos comentários E a nossa equipe do Call Center Vai anotar nos cadernos Para levarmos para Israel Inscreva-se Porque cada inscrito no canal Vai ter seu nome também Nos cadernos que vão para Israel Vamos falar hoje Sobre o encorajamento de Deus Para nossas vidas Para vencermos grandes batalhas E eu quero começar usando A palavra de Deus Num momento muito especial Da vida de um homem também especial Aqui nós podemos ver No livro de Juízes No capítulo de número 6 Versículo 14 Então se virou o Senhor Para ele e disse Vai nesta tua força E livra Israel Das mãos dos medianitas Porventura Não te enviei eu Essa palavra É uma palavra poderosa Dita a um homem maravilhoso Um homem que tinha Acima de tudo Um chamado de Deus Para desempenhar uma missão Israel estava realmente Sendo servos dos medianitas Gideão Recebe então Esse recado No versículo 11 Do capítulo 6 Diz Então o anjo do Senhor Veio Sentou-se debaixo do carvalho Que estava em Ofra E que pertencia A Joás A benzerita Cujo filho Gideão Estava malhando trigo No lagar Para o esconder Dos medianitas Apareceu-lhe então O anjo do Senhor E lhe disse O Senhor é contigo Ó homem valoroso Você sabe o que é isso? É quando Deus Chamou Gideão Para assumir Uma grande missão De libertar O povo de Deus Da nação medianita Aleluia O povo chorava Porque plantava E quando colhia Eles vinham E levavam toda a colheta Deixavam todos com fome No Salmo 34 No versículo 17 Vai dizer assim Como o Senhor Ouviu O clamor Do povo De Israel Ele nos ouvirá E nos dará a vitória Por Jesus Cristo Nós sabemos Que quando clamamos A Deus Vamos receber De Deus As bênçãos Celestiais E hoje Nessa Rápida Mensagem Para esta Oração da manhã É isso Que nós queremos Falar Como tem sido Os seus dias Como tem sido As batalhas Que você tem Enfrentado Com tantas lutas Para honrar A sua família Honrar Seus compromissos Honrar Seu nome Talvez Você esteja Precisando Exatamente disso De receber Levavam Levavam A opressão Era tanta Que Israel Ficava Sem sustento Algum E a Bíblia Nos diz Que ficou Muito debilitado Juízes 6 6 Séculos Mais tarde Isaías Menciona Esta grande Pressão Dos Midianitas Em Isaías 9 4 E 10 26 Tudo isso Aconteceu Porque Israel Fez O que era Mal Aos olhos Do Senhor Não dando Ouvidos A sua palavra Deus não tem Compromisso Com quem Não tem Compromisso Com Ele Nós podemos Ver isso Isaías Capítulo 1 Versículo 19 20 Diz Se quiserdes E ouvirdes Comereis O melhor Desta terra Mas se Recusardes E fordes Rebeldes Sereis Devorado A espada Porque a boca Do Senhor Diz Mas Deus Ouviu O clamor Do seu povo E escolheu Gideão Para livrá-los Das mãos Dos Midianitas Grande É a misericórdia Do Senhor E a causa De não sermos Consumidos Como está Escrito Em Lamentações 3 22 As misericórdias Do Senhor São a causa De não sermos Consumidos Pois as suas Misericórdias Não tem fim Aleluia Nós temos Que entender Essa palavra Os justos Clamam E o Senhor Os ouve Livra-os De todas As suas Angústias Nós precisamos Crer meus irmãos Na providência Divina Você que tem Enfrentado lutas Momentos difíceis Creia na providência Divina Creia no seu Chamado Para trabalhar Para Deus E para receber De Deus As bênçãos Que Ele tem Para te dar Ah Deus tem Deus tem Bênçãos Grandiosas Deus quer te usar Como alguém Que vai estar Ao lado Do seu povo Isso mesmo Deus não Desampara Ninguém A sua Família A sua Vida Não pode Ser vencida Se você Tem Deus Porque está Escrito Na palavra Do Senhor Que maior É o que está Em nós Do que aquele Que está No mundo Não deixe Satanás Incultir isso Em sua mente Saiba que Deus está Com você Até mesmo Nos momentos Mais críticos Da sua vida Nós podemos Ver isso No Salmo 23 4 Quando o salmista Diz Ainda que eu Andasse pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás Comigo Tudo que o inimigo Quer que você Creia que está Só Aleluias Glórias A Deus Deus Não nos Desampara Salmo 9 Versículo 10 Em ti Confiarão Os que conhecem O teu nome Pois tu Ó Senhor Nunca Desamparaste Os que te Buscam Não se Sinta Sozinho Desamparado Porque os Ouvidos De Deus Estão Atentos Para ouvir O nosso Clamor E as Suas Mãos Estendidas Para nos Dar socorro Socorro Bem presente Na hora Da angústia O que Precisamos Compreender É que Deus Tem o seu Tempo Determinado Para tudo Confiar no Senhor É o melhor caminho Talvez ele ainda Não atendeu O que estamos pedindo Mas espere Sim meu irmão Minha irmã Espere o tempo De Deus Não é o nosso Tempo Porém é o tempo Perfeito Espere no Senhor Como Davi Esperou No salmo No salmo No salmo 40 Esperei Com paciência Pelo Senhor Ele se Inclinou Para mim E ouvi O meu Clamor Aleluia Hoje Deus está Dizendo Vai nessa Força Vai nessa Fé Que a vitória Vem Depois de ouvir O desabafo De Gideão O anjo Transferiu A responsabilidade De salvação Do povo De Israel Para sua Fé Vai na tua Fé Sou eu Quem estou Te enviando Oh glória Deus Deus disse Também Para Moisés Diga Que eu sou Me enviou Êxodo 3 14 Diga Que o eu sou Te enviou Jesus Nos diz Ide Se Deus Nos enviou Não devemos Temer Você é a pessoa Que Deus Escolheu E enviou Para pregar A boa nova Da salvação Para sua Família Para seus Amigos Para todos Que rodeiam Você Aleluia Não te enviei Eu Jesus Nos enviou Para uma Grande missão Aqui na terra Pregar o evangelho A toda criatura Marcos 16 15 Ele nos capacitou Para tal tarefa Lucas 10 19 Vai nesta tua Força Meu irmão Minha irmã Deus está contigo Não temas Porque eu sou Contigo Não te assombres Porque eu sou Teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Aleluia Isaías 41 10 Que palavra Poderosa Glórias a Deus Respondeu Gideão Não foi? Ah Senhor Meu Deus Com que livrarei Israel? A minha família É a mais pobre Em Manassés E eu o menor Na casa De meu pai Tornou o Senhor Hei de ser contigo Deus disse Para ele Tu ferirás Aos medianitas Como a um só homem Juízes 6 Versículos 14 15 Gideão Ele precisava Ser liberto De um problema Que é encontrado Em muitos cristãos Complexo De inferioridade Olha o que ele diz Ai meu Senhor Com que livrarei Israel? A minha família É a mais pobre É a menor E eu o menor Na casa do meu pai Deus não chamou Homens capacitados Sim Não Chamou não Ele chamou homens Para capacitá-los Talvez você tenha Dito isso para Deus Não tenho capacidade Talvez você tenha Arranjado desculpas Para justificar A sua não Determinação Em lutar Por aquilo que Deus Tem colocado Diante de você Mas hoje Deus está dizendo Para você Nesta oração Nesta mensagem Eu te escolhi Você é vaso escolhido Não discuta Vai e faça O que eu estou mandando Porque eu sou contigo E eu te darei vitória Receba essa palavra No seu coração Com alegria Na sua alma Porque Deus hoje Está falando ao seu coração E dizendo que é você mesmo Não adianta dizer É fulano É você mesmo Que vai fazer aquilo Que Deus tem determinado A sua vida E o Senhor hoje Está dizendo Eu sou contigo Eu te ajudo Eu te sustento Com a minha destra De justiça Aleluia Deus te envia Para fazer diferença Glórias a Deus Deus te escolheu Para fazer diferença E Deus vai te abençoar Para erguer vidas Louvado seja o nome De Jesus Cristo Vamos fazer uma oração A oração poderosa A oração forte da manhã Nesta oração Nós vamos dizer Pai Nós sabemos Que somos fraquinhos Nós sabemos Deus Que somos limitados Mas há uma alegria No nosso coração Deus em saber Que o nosso Deus É forte Aleluia Que o nosso Deus Faz o que não podemos fazer Deus Nós temos Essa certeza No nosso coração Do teu poder Da tua honra Da tua glória E estamos aqui Louvando teu nome E agradecendo Pai Porque quando oramos Podemos sentir A tua mão poderosa Nos sustentando Deus Nos dando alegria Para prosseguirmos A nossa jornada Fazendo a tua obra Falando do teu amor Da grandeza Do seu ser Obrigado Senhor Obrigado Deus Porque o Senhor Tem nos sustentado Obrigado Deus Porque o Senhor Tem sido Esta fonte De água viva Nos caminhos De nossas vidas E o nosso pedido Deus É para que o Senhor Ampare a todos Que estão conosco Nesta oração Que o Senhor Possa abençoar Os inscritos No canal Os que estão Se inscrevendo Os que vão se inscrever Senhor Os dizimistas E ofertantes Da tua obra Teus filhos E filhas Que tem ajudado A tua obra A crescer Derrama Da tua glória Sobre suas vidas Das tuas bênçãos Gloriosas Sobre as suas vidas Senhor Derrama saúde Derrama prosperidade Derrama o milagre Da multiplicação Atende aqueles Que tem feito Votos e propósitos Com a casa do Pai Deus Abre as portas Para abençoar Os que abençoam A tua obra Não nos deixa Deus Sem testemunhos Porque o Senhor Tem feito maravilhas Na vida Dos que são chamados Para abençoar A igreja Pão da Vida O ministério Pão da Vida Abençoa Deus As obras sociais Da nossa igreja Abençoa todos Que estão conosco Fazendo a tua obra Porque são Filhos e filhas Que por amor Ao Senhor Ajudam Esta obra A crescer Abençoa-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Amém 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 Jesus Glória a Deus Queridos e amados A gente se encontra Daqui a pouquinho No culto do lar Logo depois Do pastor Gabriel Batli E o bom dia Jesus Depois do culto do lar Tem um possível de Jacó Com a campanha Campanha de libertação De curas e milagres Fiquem na paz Deus abençoe Poderosamente A sua vida Inscreva-se no canal Ajude o canal A crescer Para levarmos A palavra de Deus A mais e mais irmãos No Brasil e no mundo Muito obrigado Um abraço As nossas ovelhinhas Um beijo carioso No coração dos irmãos E das irmãs Fiquem na paz Do Senhor Jesus Amém Coragem Coragem Porque quando Deus manda Ele se responsabiliza E Ele está dizendo Que você é valoroso Você mulher de Deus É valorosa Vai em frente Porque Deus é contigo Amém